E as mulheres negras, maioria absoluta entre as empregadas domésticas no Brasil, são as pessoas mais prejudicadas com a crise que o país enfrenta desde o golpe de 2016. Muitas que trabalhavam como mensalistas tiveram que virar diaristas ou procurar o sustento nas ruas. Veja na reportagem de Michele Gomes. Elas são as mais prejudicadas com a crise econômica do país. Dos mais de 13 milhões de desempregados, as mulheres negras representam 38% do total e ganham 40% menos do que homens brancos, segundo dados do IBGE de 2017. Se você for fazer um recorte ainda de quem é esses 38% de mulheres negras desempregadas, nós estamos falando do mercado de trabalho, da mulherada que está chegando para o mercado de trabalho. Então a maioria são mulheres jovens, negras e normalmente estão, agora com a reforma trabalhista recém-aprovada, elas estão em trabalhos, em contratos intermitentes, trabalhando em uma situação totalmente flexibilizada. Com a recessão, as mulheres negras foram especialmente atingidas. Elas representam quase 70% das empregadas domésticas. Então cresceu o trabalho doméstico remunerado, cresceu a função de diarista e não só porque, claro, não é a opção também só das mulheres, porque o diarista também passa a ser uma opção de uma parcela da sociedade que contrata esse serviço, mas que substitui a mensalista pela diarista. Marlúcia trabalhava como auxiliar de limpeza, mas há três meses está desempregada. Marlúcia, moradora de Guarulhos, tem sobrevivido vendendo café, chá e bolo em frente à estação do Brás. Agora, isso não significa que eu vou ficar o resto da vida nisso, não, de maneira nenhuma. Mas até então, vejo outra coisa, mas por enquanto eu não posso parar de fazer o meu trabalho, né, porque a crise está realmente atingindo, atingindo toda a classe. Além disso, as mulheres negras também são as mais atingidas com a emenda constitucional do teto dos gastos, que congela por 20 anos as políticas públicas sociais, como saúde, educação e segurança alimentar. Os recursos do ano passado que foram destinados à ampliação e expansão de crédito no Brasil representavam 17% dos recursos que haviam sido destinados para essa rubrica em 2014. A Secretária Nacional de Mulheres da Central Única dos Trabalhadores espera um futuro melhor para breve. Ela acredita que as eleições gerais deste ano serão fundamentais para a mudança desta política de austeridade e retirada de direitos. Nós queremos a retomada da democracia e por isso o passo direito é a gente ter Lula livre. Então essa é a nossa principal questão para a gente poder depois pensar como é que a gente vai retomar essa questão de você garantir de fato que você consiga de novo ter os programas de governo desde a época do governo Lula e implantados também pela presidenta Dilma, que a gente consiga de novo elevar, de novo a qualidade e empoderar as pessoas da classe trabalhadora. Só uma correção, as escolas particulares estão oferecendo aos professores 2,14% e não 2,40% como eu mencionei anteriormente. E aí E aí